Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui e também no Instagram. O que eu peço para você, peço que você deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, porque depois você acaba esquecendo. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Muito bem, meus irmãos. E é assim, você já conhece todas as redes sociais de Marcelo Pereira Umbanda? Não conhece? Na descrição desse vídeo ou na bio do canal, você encontra o Linktree. Se você clicar no Linktree, ele vai abrir outra página e aí você vai ver o Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, Twitter. Todas as nossas redes sociais estão ali. Então é só clicar no link. Sejam bem-vindos. Sintam-se convidados a conhecer todas as nossas redes sociais. Está chegando aqui? É! Gratidão para você que me segue. Gratidão para esse que está chegando. Esse meu irmão, essa minha irmã que está chegando aqui. Tem uma novidade para você. Nós temos um curso inteiramente grátis. Inteiramente grátis. Que fala sobre a origem da Umbanda. A diferença da Umbanda para o Candomblé. As entidades que se manifestam na Umbanda. Bem como os orixás masculinos e femininos. Marcelo, como é que eu faço para ver tudo isso? Simples. Você está aí no canal do Youtube? Então você clica em vídeo e volta no vídeo 3. Do 3 ao 40, esse curso que eu estou te falando. 1 e 2 são vídeos introdutórios. A partir do 41, nós então gravamos vídeos que abordam questões, dúvidas que afligem não só os médios mais iniciantes, mas também aqueles mais experimentados. E que não encontram as respostas adequadas na internet. Então dá uma maratonada nisso daí. E veja todos esses vídeos que são feitos com muito amor e com muito carinho para todos vocês. Ah, não gosto de assistir vídeo, tem essa coisa de anúncio. Precisa pular o anúncio aqui no Youtube? Não tem problema meu irmão. Vai lá no Spotify. Como é que é? É Marcelo. Sim. Meu irmão, tem podcast no Spotify. Ou seja, todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no Youtube, eu também coloco lá no Spotify. Então tá tudo lá. Tudo bonitinho, tudo legal para vocês. E o tema de hoje? O que é que nós vamos falar sobre hoje? Vamos falar sobre falangeiros de Oxalá. Desculpa. Falangeiros de Orixá. Esse é o tema de hoje, não de Oxalá. É que Oxalá, meu pai, então isso é força do hábito. Então, falangeiros de Orixá. Primeiro que nós precisamos entender. Na Umbanda, não há incorporação de Orixá. Há incorporação de falangeiro. Há incorporação, que não é incorporação, é excorporação de Orixá. Manifestação de Orixá. A pessoa vira no Orixá, é próprio do candomblé. Tanto o candomblé quanto a Umbanda são religiões iniciáticas. Dependem de você fazer um processo de iniciação. Este varia de casa para casa e varia de nação para nação no candomblé. Tá certo? Então, quando você se inicia no candomblé, esta partícula divina, que é o Orixá pessoal, que está dentro de você, né? Esse ancestral, essa partícula, dessa energia ancestral, você vira e se manifesta. Na Umbanda não existe manifestação de Orixá desta forma. Salvo se a pessoa for efetivamente iniciada no Orixá, no candomblé, ok? Na Umbanda existe manifestação de falangeiro de Oxalá, falangeiro de Orixá. O que seria falangeiro de Orixá? Bom, vamos entender que as entidades que se manifestam na Umbanda, legal, são o que? O que seria falangeiro de Espíritos, de pessoas que tiveram uma vivência terrena, tá? E que chegaram a um ponto de evolução que não encarnam mais, ok? Não existe evolução espiritual, seja para o encarnado, seja para o desencarnado, que não seja a caridade. Então não há evolução sem caridade. O único caminho para que o Espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, continue evoluindo, é que ele preste a caridade. Muito bem. Então o que acontece? Esse Espírito chegou a um grau de evolução, tamanho, que ele não precisa mais encarnar. Mas ele precisa continuar evoluindo. Para ele continuar evoluindo, então, ele vai se associar ao médium, tá? E este médium, então, vai, aspas, incorporar, que não é incorporar, tá? O médium fica atrás, a entidade fica atrás do médium, e ela se acopla ao médium, tá? E aí o médium se manifesta conforme a entidade. Seria quase que o médium seria um maionete da entidade. O aparelho, que algumas entidades chamam, tá? Então é a entidade que controla o médium. E o médium dá consulta, junto com a entidade, são os dois, tá? E aí a prestação de caridade, evolução tanto do médium quanto da entidade. Legal? Então, manifestação na Umbanda são de entidades, ok? Que são espíritos de pessoas que tiveram uma vivência carnal, desencarnaram, chegaram ao ponto de evolução. E para continuar evoluindo, eles precisam prestar caridade. E a caridade é a forma. E aí vem na forma de caboclo, de exu, de pombagira, de baiano, de marinheiro, enfim, de erê, de preto velho, e assim por diante. Estas são as manifestações que existem. No candomblé, em regra, você tem manifestação de orixá, no xirê, ok? Então aí a pessoa vira no orixá. Por quê? O orixá é a essência, a partícula divina que está dentro da pessoa. Você nasce com o seu orixá, ele está dentro de você. Então você é externa. Então é como alguns falam que existe excorporação, tá? Na Umbanda haveria incorporação, no candomblé haveria excorporação. O que eu não posso concordar definitivamente é que alguns dizem, falam, não. A Umbanda não cultua orixá. Ué, eu não cultuo orixá. Quando eu estou cultuando Ogum, eu estou cultuando super-homem, então? Quando eu estou cultuando Xangô, eu estou cultuando Thor, por acaso? Não. Eu estou cultuando, sim, Ogum. Eu estou cultuando Inhansã. Eu estou cultuando Xangô. Eu estou cultuando Oxalá, ok? O que não existe, as pessoas parecem que não sabem usar as palavras, ou não conhecem o sentido e o significado das palavras. O que não existe na Umbanda, não deve existir, é manifestação de orixá. Por quê? A manifestação de orixá em terra é próprio do candomblé. E como eu disse, para isso você precisa de um rito iniciático, para que você possa, então, feito, cumprido, todo o processo do rito iniciático, ter a manifestação desta partícula divina que está no seu interior, para que ela venha a se externar, para que o seu corpo, através desses ritos iniciáticos, esteja preparado para a manifestação dessa coisa mais íntima, mais linda, que é o seu orixá pessoal. Tá? E isto existe, sim, no candomblé. No, na Umbanda, existe falangeiro. Eu que seria falangeiro, Marcelo. Falangeiro, normalmente, são caboclos. Já ouviu outras pessoas falando que poderiam ser outras entidades? Para mim, respeito quem pensa assim, mas na minha doutrina, falangeiro é caboclo. Assim que eu aprendi. Então, você vai ter o caboclo de Xangô, você vai ter o caboclo de Ogum, você vai ter o caboclo de Oxalá, e assim por diante. São falangeiros, normalmente caboclos, que representam aquele orixá. Ah, mas Marcelo, mas as entidades também representam um ou mais orixás. Sim, mas não recebe o nome de falangeiro. E a manifestação daquela, daquele falangeiro, lembra muito a manifestação do orixá. Então, você olha para a manifestação do orixá, é semelhante, não é igual. É igual, completamente diferente. No candomblé é uma coisa, umbanda é outra. Embora sejam religiões que tenham a mesma matriz, e eu digo candomblé e umbanda são religiões brasileiras, tipicamente brasileiras, mas de matriz africana. Candomblé não é africano, ok? Ele foi criado no Brasil. Candomblé não existia, né? Só voltar nos vídeos aí, vocês têm essa concepção, essa explicação mais detalhada. O candomblé não existia, não existia na África. Ele foi criado no Brasil, trazido o culto ao orixá, pelas várias nações que foram trazidas pelo Brasil. Tá? Então, tanto o umbanda quanto o candomblé são religiões de matriz africana. A diferença é que o umbanda também busca fundamento no catolicismo, busca fundamento também no kardecismo, busca fundamento na pagelança indígena, tá? Então é uma fusão de várias religiões. Mas ela tem matriz africana, sim. Se ela tem matriz africana, nós cultuamos orixá. Eu rezo pro orixá. Ah, mas você não reza em Yorubá, tudo bem. Mas o orixá não é burro. O orixá sabe todas as línguas. Aliás, Exu, né, é um grande provérbio, fala em todas as línguas. Ora, se ele fala em todas as línguas, ele conhece todas as línguas, e o orixá não é burro, ele sabe todas as línguas, tá? Eu não preciso, na umbanda, rezar em Yorubá. Eu vou rezar em Yorubá no candomblé, ok? Ah, mas se eu sei, é uma reza, se você sabe. Tudo bem, ok. Mas é próprio do candomblé, não é próprio da umbanda, legal, tá certo? Vamos deixar de diminuir o orixá, ok? Dizer, ah, o orixá é menos, ele só sabe Yorubá, se você não rezar em Yorubá, não. E respeito, claro, a origem, seria interessante que você rezasse em Yorubá. Mas na umbanda, nós não rezamos em Yorubá, nós rezamos em português, tá certo? Se rezamos em português, ou quando muito, em Angola, tá? Na língua Banto, Kimbundo, que é uma língua da Angola, do povo Banto, tá? Onde não tem orixá, não se cultua orixá, se cultua Inquisi, tá? Então presta bem atenção, orixá é Yorubá, é da Nigéria, é da nação Keto, tá? E Jeje é Vodun, tá? Então a nossa umbanda é muito ligada ao Banto, povo Banto, onde se cultua o Inquisi, legal? Deu pra entender então? Na realidade, no candomblé, você tem em regra, manifestação de orixá, que é o xirê. Porque uma casa ou outra, você vai ter manifestação de entidade, exu, ou caboclo, caboclo de pena, caboclo de couro, que é chamado por alguns candomblés. Mas o grande sempre vai ter a manifestação, via de regra, de orixá, no xirês. Na umbanda não tem manifestação de orixá, embora eu cultuo sim orixá. Eu cultuo algum, eu cultuo Iemanjá, eu cultuo Oxum, eu não vou cultuar o Thor, o super-homem, o homem elástico, nada disso. Eu cultuo orixá, sim, na umbanda, mas não tem manifestação de orixá. É o falangeiro, que é aquele caboclo que guarda muita semelhança com orixá. No seu ritual, na sua dança, em algum gestual, que na realidade, há, ou tanto entidade como orixá, eles usam a expressão corporal como forma de linguagem. Então é muito bonito, a dança do orixá no candomblé, representa essa expressão corporal, essa manifestação corporal. Legal? Deu pra entender, então, pessoal? Ok? O que é falangeiro de Oxalá? Falangeiro de orixá. Falangeiro de orixá é aquela entidade que vem na forma de um caboclo. Caboclo de Oxalá, caboclo de Oxum, muito próximo da energia do orixá. Se manifesta dessa forma. Legal? Diferente do orixá, onde há a manifestação no candomblé. No candomblé, ela vem de dentro pra fora, e na umbanda, ela vem acopla. É um espírito externo, não interno, não dentro da gente. Maravilha! Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Gostou? Deixe o seu curtir aí. Se você não deixou a princípio, compartilha com outras pessoas pra que tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre. E o seu curtir aí é um vídeo de hoje. Obrigado.